Hoje com o responsável pelo projeto Nelore J.O.P., o Tiago José Treviso Inovais. Bom dia, Tiago. Bom dia, Otávio. Tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de estar participando do programa Dia a Dia Rural. Bom, Nelore J.O.P., está onde no Brasil? É Nelore J.O.P. É J.O.P.? J.O.P., está bom. É J.O.P., costumo falar, é um projeto que hoje está situado no município de Castilho, no estado de São Paulo. Castilho, no estado de São Paulo. Vem cá, vocês importaram embriões da Índia, acho que a nossa conversa começa por aqui. Quantos vocês já importaram e qual o objetivo de vocês de melhoramento genético na raça nessas importações? Me descreve um pouquinho do projeto de vocês. Eu vou fazer um breve histórico aqui do projeto Nelore J.O.P. Já remonta aí 20 anos de trabalho com o objetivo de ir para a Índia e buscar uma nova alternativa de linhagens de sangue da raça Nelore. O objetivo de ir buscar novas linhagens de sangue da raça Nelore, uma alternativa de novas linhagens, foi para chegar no Brasil e contribuir com a diminuição da consanguinidade da seleção da raça Nelore. Bom, a gente sabe que a consanguinidade é um problema porque o mesmo sangue vai circulando entre as diversas gerações e chega uma hora que você não consegue mais ter melhoramento genético e até pioras na qualidade daquilo que vem vindo. É só ver famílias que casam parentes, filhos, com primos, etc. É preciso, como vocês dizem, vocês pecuaristas, refrescar o sangue. É isso? Refrescar o sangue, a gente evitar os que os aparentados, os que tenham linhagens consanguíneas, se multipliquem. Então, como a gente remonta aí hoje, esse ano, 60 anos da última importação de animais vivos, lá no começo a gente sabe que foi muito poucas linhagens que contribuíram com esse rebanho hoje do Brasil, que aproximadamente aí de 70% do nosso rebanho bovino brasileiro são anelorados ou são anelores, tem o zebu no sangue, né? Então, a gente sabe que essa consanguinidade, esse aumento de animais aparentados diminui muito a produtividade. Então, um dos objetivos do projeto, desses empresários que constituíram o Nelório Jope foi ir para a Índia e buscar essas novas alternativas de linhagens. Tiago, mas mesmo assim, quer dizer, são 60 anos aí de linhagens circulando pelo Brasil, mas nós temos aí várias raças, são acho que nove raças lebuínas, se eu não me engano, né? Mesmo assim, e várias foram cruzadas, teve cruzamento industrial, várias cruzadas com raças europeias, mesmo assim, essa consanguinidade já está muito aparente no rebanho brasileiro? Com certeza, hoje se a gente for, vou falar só um exemplo, tá? Se a gente olhar hoje os principais touros das centrais que comercializam sêmen, os animais que participam das exposições, os julgamentos, a gente consegue ver um alto nível de consanguinidade já muito aparente nos pedigrees desses animais. E quando a gente fala, é um nicho muito pequeno que a gente está olhando, né? Quando a gente vê o volume de 60%, 70% em 200 milhões, é muito animal, né? Que a gente está falando, que vieram de uma origem de poucas linhagens, né? Então, eu acho que, com certeza, essas novas alternativas de linhagens contribuem, né? Contribuem com o resgate de sangue diferente, resgatando características importantes, principalmente para a seleção da raça Nelore, que nós estamos falando, né? Que o Nelore Jope, ele é exclusivo de Nelore, né? Foram importados também outras raças, Guzerá, Gir, só que o Nelore Jope, exclusivamente, tem como objetivo trazer novas linhagens para contribuir com a seleção da raça Nelore no Brasil, Otávio. Tiago, uma curiosidade aqui, acho que vale também para muita gente. O Nelore é característico de uma região específica da Índia? Ou ele tem o rebanho espalhado por todo o país, como nós temos no Brasil hoje, né? O Nelore ou os anelorados, eles estão praticamente presentes em 80% aí do rebanho brasileiro. E quando vocês foram buscar essas novas linhagens, vocês fizeram que tipo de análise ou que tipo de pesquisa para não trazer coisas de famílias semelhantes às que estão por aqui? Porque essa é a intenção do projeto Nelore Jope. É, com certeza. O Nelore, ele está espalhado na Índia, mas existe uma região mais tradicional onde a gente consegue encontrar mais exemplares, que é a região do Angole. Mas a gente teve que andar muito na Índia para poder encontrar os indivíduos. Como já se passaram 60 anos aí, nós estamos falando, quando a gente começou essa busca dos indivíduos na Índia, nós estamos falando de 40 anos da última importação, que foi 20 anos atrás. Nós andamos em todas as aldeias, nas cidades tradicionais, onde existiam as grandes quantidades de animais do passado. E realmente, nós buscamos indivíduos que a gente chegasse e tivesse certeza que eles estariam contribuindo aqui. Então, quando a gente encontrou fêmeas, matrizes nas aldeias, paridas, prêmios dentro de uma aldeia, alimentando uma família, com certeza a gente tinha certeza que esse animal poderia estar trazendo aqui características importantes de habilidade materna. Quando a gente foi buscar os touros, a gente buscou os touros, que é, na Índia tradicional, aqueles campeonatos de puxar pedra, né? De tração. Existe um comparativo muito grande com a tecnologia. Quando os tratores começaram a chegar na Índia, antigamente só existia tração por boi, por touro. Então, existem aqui os campeonatos de puxar pedra. Então, a gente buscou sempre os campeões de puxar pedra para trazer aquelas características de musculatura, a prumuninha de dor correta, que iria contribuir aqui também com a seleção da raça. Então, sempre buscamos exemplares, tanto de machos como de fêmeas, com características importantes para contribuir aqui um resgate de características que foram se perdendo ao longo do tempo, principalmente por conta da consanguinidade. Tenho eu a impressão que seriam animais que são mais rústicos, né? Mantém ainda características mais primárias. E eu ia te perguntar isso, mas você já adiantou. Isso pode ser introduzido no nosso rebanho, resgatando aí um passado que talvez já tenha sido um pouco perdido em função da consanguinidade. E, aliás, isso pode melhorar também na conversão de matéria-prima, no caso, capim, silagem, para carne e para leite também? Pode haver um aumento na produtividade, na avaliação de vocês? Com certeza. Nós estamos falando de características econômicas muito importantes para mais quilo de carne por hectare, para produzir uma carne de melhor qualidade, de forma sustentável. Nós trouxemos, quando a gente foi para lá, principalmente características visuais, né? Então, habilidade materna, rusticidade, aprumos, bezerros que nascem muito pequeno e rapidamente já mamam e tem um crescimento, assim, satisfatório. Linha de dorso do touro, linha de dorso nas fêmeas, características raciais. E, quando a gente começou a avaliar esses animais aqui no Brasil, com os nascimentos, desde os nascimentos até a avaliação do sobreano, precocidade sexual nas fêmeas, precocidade sexual nos machos, terminação, a gente começou a entender um pouco mais que as características, além da caracterização racial e características de funcionalidade, as de produtividade vieram junto. Nós estamos tendo hoje um ganho muito grande em precocidade sexual, que está diretamente proporcional com gordura, né? Com acabamento de carcaça e, com certeza, produzindo uma qualidade de carne muito mais satisfatória, que vai contribuir aí com a seleção da raça e contribuindo aí para manter esse posto do país, do Brasil, como um dos principais players da produção de proteína animal no mundo, né, Otávio? Ok, Tiago. E, para a gente terminar, esse material genético já está disponível em centrais de genética ou na forma mesmo de touros e matrizes? E também, acho que vale aqui um esclarecimento, que um projeto desse foi feito com bases científicas e com todo o controle das autoridades sanitárias brasileiras para introduzir um material novo no país, né? Com certeza. Quando foi feito e firmado esse compromisso entre os países da Índia e do Brasil, respeitando todos os protocolos sanitários dos dois países, foi sempre validado pelas autoridades competentes dos dois países com o apoio fundamental do MAPA, da CNA, da Embrapa, da ABCZ e sempre foi feito um compromisso que nós teríamos que democratizar essa genética, a pecuária brasileira, os criadores brasileiros, para que contribuíssem com essa seleção, contribuíssem com a seleção da raça melória. E chegou o momento, nós estaremos agora democratizando essa genética na forma de um leilão que será acontecido, que será realizado no próximo dia 15 de maio, a partir das 9 horas da manhã, pela Programa Leilões, onde estaremos ofertando os principais exemplares de fêmeas, nuvilhas, vacas primíparas, paridas e prenhas, matrizes e touros importantes da seleção e do projeto. Então, esses animais serão ofertados, cumprindo esse compromisso com o Ministério, de democratizar essa genética indiana, para proporcionar ganhos econômicos e resultados econômicos para a seleção da raça melória e para aqueles investidores que quiserem uma nova alternativa de linhagem para incorporar os seus rebanhos. Ok, Tiago, muito obrigado aí pelas informações, parabéns aí pelo projeto e pelo trabalho. E para quem quiser saber mais sobre vocês, como é que acha na internet? É só digitar www.melorijope.com.br ou programa leilões. Estaremos à disposição para atendê-los. Tem uma comissão, uma comitiva de pessoas competentes para atendê-los, todos aqueles que tiverem qualquer tipo de informação, qualquer tipo de apoio. Ok, então, essas foram as informações do Nelore Jope. Muito obrigado aí pela participação, Tiago, e até breve.